Quero dizer também que hoje estive conversando com o diretor-geral do DR, major Eder, estive conversando com a Agero e estive conversando com a empresa também que está construindo a ponte lá do Rio Jamari, acesso ao paraíso. Tentando mediar uma situação para que dia 10, que está marcado para começar o ateiro, para que a ponte não pare durante a chuva, não seja interrompido. E precisa urgente porque o ateiro fala que prejudica que não vai poder funcionar a balsa, ou a balsa, uma coisa depende da outra. Mas nós não podemos parar essa obra de maneira nenhuma. E o diretor-geral do DR hoje assumiu o compromisso, deputado, não se preocupe. E agora acabei de receber uma telefonema lá, onde está conversando com o empleiteiro para tentar fazer um outro acesso, para que também a balsa continue servindo aquele pessoal. Mas se atrasar o problema do ateiro, mas antes que atrasa o problema do ateiro, que janeiro, dezembro e janeiro é o prazo para fazer esse ateiro. Se não fizer, é só na seca do ano que vem. Porque em fevereiro a gente sabe que vai alagar tudo. Então, é melhor ficar interrompida a balsa em determinado tempo, enquanto resolve esse problema, mas não atrasar esse ateiro para poder a empresa trabalhar na seca e continuar trabalhando nessa ponte para que conclua o mais rápido possível que aquela situação, naquela região. Sr. Presidente, Srs. Deputados, todo mundo conhece que esse pessoal está pagando muito caro por esse tempo todo, sem a ponte. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido para poder resolver o mais rápido possível. Mas quero parabenizar o diretor-geral do DR. A Gero também trabalhar, conversamos com a presidente hoje para que ela trabalhe junto com o DR para ver a necessidade a respeito daquela situação lá. E também esperamos que o proprietário ali ceda o terreno para, se for possível, fazer um acesso mais para baixo, retirado para que não prejudique. Mas jamais parar aquela obra, senão nós vamos perder um ano. Aí vai esperar fazer o ateiro ano que vem e aquela comunidade não aguenta mais esperar tanto tempo. Obrigado.